Tá suave, macerate, e no mar nós corta diate Com as notas de verdade, estourando só por uma night Tá suave, macerate, e no mar nós corta diate Toque de 3, 1, 2, já, já, já vai Vai, vai, toma Vai, toma sua gostosa Vai, toma Vai, toma sua gostosa Vai, toma Vai, toma sua gostosa Acompanha o grave que vai começar Esse bumbum faz tumba-tum Esse bumbum faz tumba-tum Esse bumbum faz tumba-tum Bala-tum, bala-tum, joga ele pro ar Esse bumbum We're gonna run tonight Vai Bum A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL